Vai ouvindo aí, o ritmo das favelas, esse é o RP do YouTube, lançando sua hitmaker pra elas Adivinha, quem chegou no bairro? É a gangue, porra, é a gangue, porra Agora é pouca, tem manta e pão, quiser tá me enrolando à toa A toa, aí que se foda, pois se eu te pego mulher eu te deixo louca Vai RP, vou mandar pra elas Já tenho tempo que eu te quero e não esquece, eu sou seu pai e tu tá nem aí pra mim O pico de cara é quando a bunda dela desce, sempre gostoso, gostoso, e eu Já tô com saudade de te sentir na minha cama Tu implorando a poder sentar no meio A toa até vendo tu falando que me ama Vai te dar certo, sou eu Já tô com saudade de te sentar no meu canto E tu implorando a poder sentar no meio Já tô com saudade de te sentar Agora é pouca, tem manta e pão, quiser tá me enrolando à toa A toa, aí que se foda, pois se eu te pego mulher eu te deixo louca Já tenho tempo que eu te quero e não esquece Se não conhece, já ouviu falar? Esse é o RP do Youtube, lançando só quero como sempre Sempre gostoso, gostoso, e eu Já tô com saudade de te sentir na minha cama Tu implorando pra poder sentar no meio A toa até vendo tu falando que me ama Já tô com saudade de te sentir na minha cama E tu implorando a poder sentar no meio A toa até vendo tu falando que me ama